meu povo hoje videozinho rapidinho mais uma vez a gente estava em trabalho em gravações mas a gente não ia deixar de fazer o vídeo de hoje né é meu povo você vai adorar que eu certeza que vocês vão curtir muito o vídeo que a gente gravou hoje lá na serra lá na serra lá em Itaissaba trilha do ereré daqui uns dias vai sair acho que não sei se amanhã tá bem pertinho já mas o vídeo de hoje meu povo é de um assunto bem interessante recentemente a gente recebeu uma mensagem de um seguidor nosso no YouTube e olha assim não acho que merece fazer um vídeo para dar uma sugestão para quem está indo para a Argentina e assim vejam bem ele me perguntou Alexandre Michele eu estou indo para a Argentina e eu gostaria de saber se tem lugares que vendem comida brasileira para a gente comer para não passar saudade da comida da da gente né aí eu olhei assim eu não acho que vale a pena a gente comentar fazer esse vídeo trazer para vocês a nossa opinião e assim de coisas que não tem no Brasil só tem na Argentina principalmente isso que a gente vai falar né é meu povo a primeira coisa que só tem na Argentina não assim eu acho que a primeira coisa que tem na Argentina que assim quando você vai para um outro país vai conhecer uma cultura diferente quando você escolhe um país para você viajar geralmente você vai para vivenciar a cultura vivenciar outras experiências e assim acreditem uma das coisas que fazem você ter uma imersão muito grande no outro país uma outra cultura é a gastronomia local é meu povo então a gente pode até parecer batido mas a gente sempre repete meu povo quer conhecer a cultura coma bastante exatamente como o Michele falou você conhece muito do país muito da cultura do país comendo a comida de lá a quer dizer que então não quero você diz que não se deve comer comida brasileira em outros países não não é isso a gente sugere para vocês que estão assistindo se vocês vão para a Argentina pela principalmente pela primeira vez deixem para comer comida brasileira no Brasil que você basicamente como todo dia se joga na comida Argentina a mas eu posso não gostar pode mas o outro lado disso você pode se maravilhar e ficar impressionado com os sabores dos outros lugares né você já está lá então dê uma chance né a gastronomia do país da cidade que você vai estar isso é uma sugestão meu povo que talvez vai deixar sua viagem muito mais maravilhosa e como agora aí sim a gente chega no ponto de falar assim e assim eu indo para a Argentina o que é que eu vou encontrar na Argentina que não tem no Brasil primeira coisa o tutano é verdade o nosso caramelo sensação né é o nosso tutaninho meu filho é o único né o único maravilhoso só temos ele lá na Argentina por isso quem está com muita saudade a gente ama estar no Brasil tô pegando aqui a pesca aqui viu que agora apagou aqui a gente ama estar no Brasil mas assim não digo para vocês não podemos negar do quanto a gente sente falta do nosso caramelozinho viu exatamente outra coisa meu povo que você só vai encontrar na Argentina se você procurar no Brasil muito provavelmente você não vai achar que é facturas 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 não são aquela negócio da gente pagar não né o boleto pagar não meu povo facturas são como se fossem doces argentinos pães com creme confeiteiro doce de leite as facturas geralmente são tradicionais da tarde de Argentina você encontra facilmente em supermercados em padarias confeitarias não vai faltar opção de facturas excepcionais na Argentina é meu povo tem que experimentar a gente sempre come com cafezinho né ah é uma maravilha cafezinho da tarde ou então se a gente quer tomar um café da manhã diferenciado tem até vídeo da gente mostrando as facturas argentinas procura aqui no nosso canal que você vai achar exatamente nessa pegada aí algo que você vai ver demais por lá em diversos recheios são as empanadas só tem na Argentina tá vendo empanadas as empanadas são maravilhosas no Brasil você vai dizer ah no Brasil tem pastel de forno não é a mesma coisa meu povo não é a mesma coisa a gente até diz assim olha tem uma aparência mas não tem nada a ver exato o sabor é totalmente diferente olha que a gente já provou a gente entre as né eu já provei as empanadas lá de Rosário as lá de Buenos Aires mas a Michelle provou as empanadas nortenhas que dizem que são as melhores da Argentina é são maravilhosas eu amei tá eu que a gente quer provar empanadas de toda a Argentina exatamente para depois dizer qual é a melhor exato meu povo e aí eu junto com as empanadas também algo que eu gosto muito com cafezinho também tudo para mim é com café são as médias alunas as médias alunas são maravilhosos e não se confunda dizendo ah no Brasil tem tem os croissants não é a mesma coisa pode até parecer tem as aparência mas não é o mesmo sabor não tem nada a ver tá meu povo e as médias alunas tem doces e salgados eu amo as doces exatamente então muita atenção para você perguntar pedir a média alunas se perguntar se você quer as saladas ou de graça para você tem a diferença as de graça são as docinhas as saladas as salgadas então prestem atenção são maravilhosas todas as duas médias alunas exatamente meu povo e aí tem algo também que é super tradicional só tem na Argentina pelo menos a gente só conhece da Argentina pode ter não tem não é que só tem na Argentina talvez só tenha lá não tem no Brasil eu não vi no Brasil pronto é verdade me corrigir agora não tem no Brasil tá louco o louco é uma delícia eu não vou mentir não a gente já tem até vídeo no canal provando louco que é tipo um ensopado argentino é uma maravilha é muito gostoso meu povo tem um vídeo da gente explicando como é o louco a história e provando um pouco da história e provando o louco que o louco se come em datas especiais em como é em datas pátrias da Argentina e é uma maravilha tem toda uma representatividade diante daquela comida tá vendo que tem um horror de opção de comida meu povo vai na comida argentina negada exatamente e aí meu povo algo também que você com certeza vai encontrar em todo o quiosco restaurante restaurante vai ter essa facilidade de provar é o refrigerante de pomelo é verdade tem refrigerante de pomelo suco de pomelo que no Brasil eu nunca vi pode até ter pode ter mas a gente nunca vi nunca vi e assim o pomelo meu povo é uma fruta um pouco ácida tem um sabor bem marcante bem diferente tem o pomelo e o pomelo rosado que já é um pouco mais leve mas não é pra todo paladar não viu exatamente meu povo então são essas coisinhas aí que a gente não viu aqui pelo Brasil e que a gente acredita que é uma maravilha tá você anotar pra você experimentar tudo isso quando você estiver na Argentina meu povo não falta opção fora os assados que a carne é diferente tem um sabor diferente tem uma tambre e não vai faltar tipo de corte diferente do Brasil se joga na gastronomia argentina que você não vai se arrepender você pode até não gostar de algumas coisas porém eu tenho certeza que você vai se encantar muito mais com a cultura e com essa experiência do que você pegar e evitar essas coisas e comer comida brasileira que muito possivelmente você vai pode encontrar e ser até mais caro viu exato meu povo pensei aqui numa coisa também se vocês quiserem quando a gente chegar que tá pertinho né a gente vai tá falando a nossa live dia 12 dia 12 agora sábado 8 horas a gente vai estar contando como é que a gente vai fazer esse retorno a gente espera você pra conversar com a gente se vocês quiserem quando a gente chegar depois que a gente soltar o vídeo do supermercado que vai ser dos primeiros a atualizações a gente vai mostrar como é que tá a situação a gente pode tentar né o desafio do Luiz pra encontrar pelo menos 5 coisas de supermercado que só tenha na Argentina e no Brasil né gostei tá aí comente aqui pra ver se vocês querem esse vídeo o desafio do Luiz por aí olha aí então meu povo espero que vocês tenham gostado se você gosta gostando dos vídeos assim não esquece de se inscrever no nosso canal isso ajuda demais a gente continuar trazendo muito mais conteúdo pra vocês ativa o sininho das notificações lasco de valor negada que ajuda muito a gente e se você quiser colaborar ainda mais hashtag seja membro é isso meu povo muito obrigada por sempre estar aqui com a gente beijo grande abraço